Olá meus amores! Hoje eu trouxe uma receita caseira para cabelo poderosa, que me ajudou muito a recuperar o meu cabelo principalmente quando ele estava danificado, ressecado, áspero, poroso e com as pontas super ralas e espigadas e apesar dessa receita proporcionar um resultado de salão, ele é muito fácil de fazer basta você misturar em um pote alguns ingredientes que certamente você deve ter tudo aí na sua casa então já vamos direto para o passo a passo primeiro separe um pote com tampa, porque nós vamos fazer uma quantidade que vai dar para usar esse prepô várias vezes assim fica mais prático e a gente tem trabalho uma vez só trabalho entre aspas né, porque ainda assim é muito facinho de fazer e você pode usar até mesmo a própria embalagem do creme que vai nos servir como base e o primeiro ingrediente é o vinagre de maçã ele é ótimo para combater a porosidade do cabelo, também é um super agente reconstrutor sendo assim ele fortalece os fios e a quantidade é apenas uma colher de sopa mas olha só serve o vinagre de maçã tá, não pode ser de álcool ou qualquer outro porque somente o de maçã tem a acidez necessária para a gente estar aplicando no cabelo o segundo ingrediente é o óleo de coco, ele vai nutrir o cabelo proporcionando aquele brilho espelhado e precisa apenas de uma colher de sopa tá, e você pode substituir o óleo de coco facilmente por óleo de rícino por exemplo agora é a vez do azeite de oliva que precisa ser o extra virgem não pode usar outro tá, o azeite além de nutrir o cabelo repondo os lipídios necessários ele também fortalece, dá força aos fios enfraquecidos e só precisamos de uma colher de sopa que já dará um resultado maravilhoso bom já temos nutrição e reconstrução no nosso prepô agora vamos entrar com agente super hidratante que pode ser o mel que você tiver em casa ou então a glicerina que precisa ser bidestilada tá caso você não tenha nenhum dos dois pode usar também a babosa ambos fornecem maciez, sedosidade e repõe a umidade natural do fio mas aí agora na hidratação precisam ser duas colheres agora você vai escolher um creme para acrescentar aqui deixar esse prepô bem homogêneo, mais grossinho, facilitando a aplicação você pode usar escala, iamasterol, eu costumo usar sempre escala mas hoje eu vou usar esse novex de colágeno porque ele está parado aqui em casa então eu escolhi ele a quantidade vai depender do tamanho do recipiente que você separou para utilizar mas coloque aí entre 7 a 10 colheres tá no meu coube 10 colheres bem cheias eu uso essa espátula mas é praticamente a mesma medida de uma colher de sopa depois basta fechar o recipiente e agitar bastante chacoalhando bem o pote todos os ingredientes se misturam de forma uniforme e nós já vamos partir para a aplicação eu vou mostrar para vocês todo o processo para a aplicação você pode até usar com cabelo lavado mas eu gosto mais de aplicar como um prepô mesmo então eu começo a desembaraçar os fios com bastante delicadeza e olha esse cabelo amiga bem baixinho porque finalmente eu fiz o meu retoque de raiz mas calma que eu gravei tudo logo mais o vídeo vai sair aqui no canal esse acabou saindo o primeiro e hoje é a minha primeira lavagem após o retoque aí eu desembaraço bem o meu cabelo começando pelas pontas e inicio a aplicação de baixo para cima até terminar de aplicar esse prepô no meu cabelo por completo e aí 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 prontinho já apliquei essa receita incrível em todo o meu cabelo agora eu vou prender fazer um coque aqui atrás e vou deixar agir no meu cabelo por 30 minutos após isso eu vou lavar e vou vir com um tratamento que eu vou compartilhar com vocês também já lavei o meu cabelo com shampoo e agora eu vou aplicar essa máscara nutritiva da Salo Line daquela linha Natureza eu amo essa máscara e é bem baratinha gente eu pago 12 reais aqui onde eu moro mas você pode usar qualquer uma da sua preferência tá e eu vou acrescentar também o Bepantol líquido porque eu amo utilizar o Bepantol após qualquer processo químico e como eu falei pra vocês eu fiz o retoque da minha raiz com a progressiva então o Bepantol aqui se encaixa perfeitamente mas eu acrescento apenas meia tampinha porque realmente não é necessário usar mais que isso como a minha máscara ela já estava bem no finalzinho só ia dar pra mais uma aplicação aí eu misturei tudo ali mesmo na própria embalagem e na aplicação eu peguei com a mão mesmo também porque como eu falei pra vocês só iria dar pra uma aplicação daí eu aplico por todo o meu cabelo enluvando bastante mexa, mexa até terminar a aplicação eu vou deixar agindo no meu cabelo 10 minutos tá e após eu vou enxaguar com bastante água nesse caso específico eu não costumo usar o condicionador só enxago com bastante água mesmo prontinho agora estamos perto do resultado final hoje eu vou usar esse leave-in da Salon Line de amido de milho ele deixa o meu cabelo bem leve e soltinho como eu fiz um tratamento profundo eu não gosto de usar creme de pentear muito denso porque pode acabar deixando o meu cabelo pesado daí eu desembaraço os fios utilizando aquela famosa escova raquete que eu sempre mostro aqui pra vocês e vou deixar o meu cabelo secando 100% ao natural e já volto com o resultado final voltei amores e esse é o resultado final eu nem preciso falar o quanto eu estou apaixonada você pode usar esse pré-pull duas vezes por semana e serve pra todos os tipos de cabelo inclusive loiros e cacheados também caso você faça essa receitinha volta aqui pra nos contar qual foi o resultado e caso você tenha alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu amo interagir com vocês por aqui então eu espero muito que você tenha gostado do vídeo um grande beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau